O homem queria comprar algumas camisas do Goiás Esporte Clube na loja oficial do time Só tinha um problema, ele não sabia que se estivesse vestido com uma camisa de outro time não poderia efetuar a compra Estou sendo impedido de comprar na loja do Goiás porque eu estou vestido de camisa do Flamengo Eu só pedi para o senhor colocar uma blusa por cima porque é a regra do Goiás E aí a polêmica está lançada Porque o Goiás Esporte Clube havia emitido uma portaria proibindo que a loja e os vendedores vendessem camisas do Goiás para quem estivesse vestindo camisa de outro clube No caso, aquele homem vestia uma camisa do Flamengo Porém, a lei 8078 de 1990, essa aqui, mais conhecida como Código de Defesa do Consumidor, o CDC diz outra coisa Aqui no artigo 39, no inciso 2 fala que não se pode recusar a venda ao consumidor Da mesma forma, no inciso 9 diz também que o estabelecimento é obrigado, tendo ali em estoque a vender para quem quer comprar e pagar como aconteceu naquele caso O estabelecimento, ele cometeu uma prática abusiva ao impedir o consumidor de adentrar ao estabelecimento pela vestimenta dele Isso é considerado pelo Código de Defesa do Consumidor uma prática abusiva indevida Entramos em contato com o pessoal do Atlético e Vila Nova As assessorias dos dois times disseram que essa prática não existe nas lojas dos clubes Em Goiânia também existe uma loja do Flamengo Será que lá eles vendem para quem for vestido com a camisa de outro time? Com o maior prazer É o que a gente mais atende aqui É vascaínos, botafoguenses Pessoas que torcem para o Goiás Vila, a gente não faz essa acepção de pessoas A gente atende, abraça como se fosse de uma família Segundo o Procon, se a loja é aberta ao público em geral Tem que vender para qualquer pessoa que queira comprar Caso essa loja, por exemplo, específica deste caso, desse episódio Fosse ligada ao clube e fosse direcionada somente aos sócios do clube Ela poderia estar impondo quem eles gostariam que entrasse ou não Mas como se trata de uma loja de portas abertas ao público Ela não pode recusar pela vestimenta do consumidor O estabelecimento pode sofrer punição Uma multa administrativa Essa multa tem um caráter educativo para esse estabelecimento E aí